Fala galera, beleza aí? Vamos gravar aqui para mais um vídeo, mais um vídeo aqui de PUBG aqui no canal. No vídeo de hoje aí eu trago para vocês um modo totalmente diferente, um modo mais insano, mais diferente que você vai encontrar no PUBG. Eu estou falando do novo modo de futebol que foi adicionado aí ao game e vai ficar disponível alguns dias no PC e também no console. Então faz o seguinte, antes de mais nada aí peço que você por favor não se esqueça de deixar o seu like. O like de vocês sempre é importante, ajuda muito aqui a divulgar o meu trabalho. E é claro, se for novo no canal, está chegando por esse vídeo, não me conhece, seja muito bem-vindo. Se inscreva, ative o sino e vem comigo para o vídeo. Clique no primeiro comentário fixado desse vídeo e ative o código do Romanova Gamer na loja da PUBG. Isso me ajudaria muito, beleza? Então fiquem com o vídeo. Mas como hoje é um vídeo especial, um vídeo aí com a paixão do brasileiro, eu vou também me vestir a caráter, beleza? Então se prepara aí, ó. Um, dois, três e... Tudo bem, eu sei que vocês vão ficar me zoando, vocês vão ficar falando, ah, o Romanova vai ficar caindo toda hora. Mas, cara, a gente não escolhe o que a gente ama, certo? Então, hoje eu vou jogar PUBG de Vascão porque eu vou jogar futebol dentro do PUBG, beleza? Vem comigo. Então, rapidamente aqui, antes de a gente mostrar aqui para vocês como que é esse modo que vai ficar disponível aí por volta de 11 dias, vou passar a visão de um evento gigante. Canto superior direito, na caixinha ali, ó. Você vai vir aqui e vai ter o novo evento, o novo... O novo merchan, né? A nova colaboração, o novo collab que eles estão fazendo com o jogador coreano Sony, é um jogador do Tottenham que joga pra caramba, detonou a Alemanha na Copa do Mundo aí na última Copa e o cara é craque de bola. E não só isso, você vai poder ter a skin dele que eu já vou passar para vocês já, mas vocês vão poder estar resgatando um capacete exclusivo do Sony, um Kappa 3 que vai ficar para você disponível caso você consiga fazer os 700 pontos, certo? Também vamos ter vários cupons aqui de contrabando. Para você participar, é só apertar aqui nesse botãozinho, ó, e fazer as missões que ele vai te pedir aqui, certo? E isso aí é no decorrer da semana. Aqui vai ser o prazo que ele vai ficar disponível, certo? Dia 21, agora, hoje, até o dia 3 do 8. Então, tem praticamente aí, né, uma semana e meia, talvez, duas semanas, para que você possa estar fazendo aí esse evento, certo, pessoal? Então, cai dentro do PUBG, porque tem contrabando, tem capacete exclusivo do jogador coreano e também tem na loja, caso você queira comprar, né, as skins do nosso novo jogador favorito do PUBG, certo? Que é uns packs bem legais. Olha que legal, mano! A comemoração dele, olha que maneiro, cara! Olha que legal! Maneiríssimo, né? Maneiríssimo, maneiríssimo! Cara, que legal isso aqui também, ó! Muito maneiro! As roupas dele, ó! Esse aqui é o combo completo. Vamos aqui nos itens, que a gente consegue ver mais separadinho, né? O item com a roupa de gala, a roupa de jogador, né? As roupas separadas também, tem até a chuteira agora dele, ó! Que legal, bem maneiro, hein? Também você encontra isso na loja já do PUBG, beleza? Agora a gente vai lá pro modo pra tentar aprender como que é e brincar aí nesse novo modo de futebol que a PUBG criou pra gente. Bora lá! Vamos lá, pessoal! Aqui você já entra dentro do game. Vai ser em Caraquim a partida, tá vendo? Um campão de futebol mesmo feito aqui dentro de Caraquim. Tem algumas funções, você consegue pegar poções, escudos pra quem é goleiro, né? Tô jogando no servidor europeu, no servidor BR, eu tô gravando bem de manhã, então a gente não vai encontrar muita gente no servidor BR, mas esse modo vai ser muito jogado, acredito eu, até mesmo no servidor brasileiro, tá? Se você quiser jogar logo hoje de manhã, você pode jogar, né, nos servidores europeus. Pra que você possa fazer isso, você pode clicar aqui... Ih, caralho! Você pode clicar aqui no comentário fixado desse vídeo também, tá? E a gente tem aí também uma parceria com a Nuping, que a gente pode tá fazendo aí esse... Ih, tô pegando o escudo. Ih, sou goleiro! Acho que é tudo se matando ali, velho. Vamos pegar a bola. Eu tenho uma parceria com a Nuping, que você pode ter aí três dias de graça, né? Do seu VPN favorito aí, que é muito top. All go! All go! Golaço! Golaço, golaço! Ah, não me atira não, cara. Vamos jogar futebol, para de bobeira. Para de bobeira, cara. Vou pegar o healing aqui, ó. Vou pegar o healing. Ah, não quero bater em ninguém, não. Não quero jogar a bola. Gol! Pega ele, pega ele. Toma aí, eu sou puto. A galera larga a bola, né? Mas... Tudo bem. É muito maneiro esse modo, cara. Muito maneiro, muito maneiro, muito maneiro. Não dá para você ser levantado, pelo que eu estou vendo aqui, né? Ele é bola. Tomamos gol, cara. Ah, o cara está com a doze, cara. Ah, o cara me deu tiro de escopeta. Como é que ele tem essa arma? Como é que ele tem essa arma, cara? Que loucura. Que bota maneiro, cara. Bem legal. Ó, Vascão, hein? Vascão, 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 Vascão. Não importa, não importa. Vascão, Vascão. Cadê a bola? 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 A bola ali, ó. Tomei, tomei. Pega o healing, pega o healing. Ah, me derrubou, cara. Essa galera aí é muito violenta jogando futebol. Vamos ser mais pacíficos. Vamos buscar habilidade, pô. Toma aí, ô pangaré. Eu acho que se você pegar duas armas, você consegue... Ah... Se você pegar duas armas, eu acho que você consegue pegar um fuzil. Um fuzil não, uma... Uma arma de fogo, né? Tô com uma espada. Vamos ver. É assim mesmo. Não, não é assim não. Ué. O cara tá com super poder, mano. Eu sou muito ruim de espada. Ai! Ah, eu fiz um gol no começo, cara. E acabou. Não consigo mais fazer gol. É bem maneiro esse modo, hein? Eu vou jogar em live esse modo, hein, galera. Com vocês do chat, hein? Vai ser bem divertido. Nossa, na cabeça, mano. Matei, matei, matei. Quero fazer gol, cara. Aí, essa espada é boa, hein? Olha! Maneiro! Vem cá, jovem. Acabar com sua vida. Pronto. Pega a vida, pega a vida, pega a vida, pega a vida. Pega a healing. Ah, me derrubou, cara. E é isso aí, moleque, cara. Se você gostou e curtiu esse vídeo, peço que você, por favor, não se esqueça de deixar o seu like, tá? Eu vou ficando por aqui. Forte abraço. Fiquem bem aí. Até a próxima. Valeu. Falou. Até mais. Coloca aqui nos comentários qual é o seu tipo de coração. O meu aqui rimou. É até o Vascon. Valeu. Tchau. Tchau.